E fala aí, aqui é o Aguile e hoje bora ver o novo mapa do Among Us Então, se liga só, saiu um novo trailer aí de um suposto mapa do Among Us O quinto mapa do Among Us E vocês pediu pra mim reagir aqui, certo? Então, eu vou estar reagindo junto com vocês E depois a gente vai estar falando sobre esse mapa aí Então, o mapa é esse daqui, velho Ó, como se fosse dentro da água ali, ó Certo? Bora ver O cara tomou ali Ó Submesso Caraca, as tasks parecem do novo mapa, velho Ó a piseira Passou a fita ali Tá remendando o quê? Tá remendando o submarino, né? Massa essa task aqui, velho Morreu Pô, pra desembaçar ali, velho Uma máscara Topzera, velho Esse mapa Pô, massa, velho Vocês viram quantos rios que tem ali? Tomou Então, pra vocês que não sabem Esse mapa aqui Até então não foi confirmado Pelo criador do Among Us Certo? A Snaz Loft Então é o seguinte Vocês lembram que eu já gravei vários mapas Mostrando aí no Among Us Do Among Us Que foi criado Pois é, esse mapa aqui até então Foi criado em cima dos mapas do Among Us E até então não foi confirmado pela empresa do Among Us ainda Certo? A empresa do Among Us foi lá no vídeo do canal Que postou esse mapa aqui E falou a seguinte mensagem Falou essa mensagem aqui que você está vendo Certo? Então, esse mapa não foi confirmado Que vai vir, certo? Esse novo suposto mapa aqui Que foi mostrado aí como um trailer Pro mapa do Among Us O novo mapa do Among Us Foi criado num programa que eu já comentei aqui no canal Mas O diferencial desse mapa é o seguinte Ele teve o comentário da própria empresa do Among Us Pode ser que esse seja o quinto mapa do Among Us Pode ser Mas aí o que vocês acham? Será que esse mapa vai vir no Among Us ou não? Porque assim Eu já gravei vários e vários mapas aí Vários mapas Fan mapas Feito pelos próprios fãs do Among Us Não teve comentário nenhum da Snaz Loft Beleza? Esse foi o primeiro mapa que eu vi E vocês comentem se você já viu outro mapa Que teve o comentário da empresa do Among Us Mas como é um mapa já feito e diferenciado Como eu já tinha comentado em outros vídeos aí com vocês A empresa do Among Us pode muito bem chegar ali E pagar um certo valor pro criador E tá colocando direto no Among Us, certo? O mapa já tá feito Já tem as tasks feitas Já tá tudo feito Então é só ele estar portando esse mapa pra dentro do Among Us Mas o que vocês acham? Será que esse mapa realmente vai ser o quinto mapa do Among Us? Comenta aí Mas a gente não viu eles confirmando lá na rede social deles Pode ser que eles tenham mandado alguém criar um mapa E colocar lá no canal Pra tipo dar um suspensezinho, certo? Mas pode ser que não Mas bora esperar Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta o que vocês acharam É nóis E fui Valeu